Eu estou aqui com a Cleide Maria, mobilizadora social, ela que faz parte do projeto Minas Reciclando Atitude. Nesta terça-feira, acontecerá o encontro de catadores e ela vai falar para a gente sobre este encontro. Boa tarde a todos. Como foi dito, nós estamos aqui pelo projeto Minas Reciclando Atitude, Repensão do Futuro. E, nesta terça-feira, nós convidamos, você que é catador, você que é morador, que queira saber mais da importância da coleta seletiva, para onde vai o resíduo que você separa, venha conosco neste encontro amanhã, lá no cinema, às 13 horas da tarde. Cleide, fala para a gente qual é a importância deste projeto, deste encontro. Quais são os benefícios deste encontro, deste projeto, para a população? Sim, a importância é para a gente fazer a nossa parceria. Eu encontro um morador, que eu separo o meu resíduo, eu, enquanto catadora, que recolhe esse resíduo e volto ele para a cadeia produtiva da reciclagem. Então, além de nós estarmos ajudando a gerar trabalho e renda, a gente está ajudando a cuidar do nosso planeta. Cleide, está certa? Agora, fala para a gente se vocês têm parceria. Qual é a parceria de vocês? Olha, aqui nós tivemos o apoio da Prefeitura, o projeto foi apresentado pelo governo do Estado, ao prefeito, ele aderiu. Então, nós estamos tendo parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Epidemia, e com os parceiros aqui que estão nos ajudando com a divulgação do nosso encontro nesta terça-feira. Cleide, este encontro é aberto ao público? Sim, com certeza. Deixamos o convite também a você, que é morador, que queira saber mais da importância da separação do resíduo, da importância hoje de eu mudar as minhas atitudes, com o projeto que se chama Minas Reciclando, Atitude Repensando o Futuro, que o futuro eu posso cuidar para os meus filhos, para essa descendência que está ficando aí, que está crescendo. Cleide, eu gostaria então que você deixasse uma mensagem de conscientização que vocês vão estar passando aí para toda a população, para todo mundo que frequentar esse encontro aí na terça-feira. Então, a mensagem é que nós deixamos que cada resíduo que eu consigo separar e dar a destinação correta, automaticamente eu estou cuidando do meu planeta, porque cada quantidade de papel e papelão que eu volto para a indústria, a gente deixa de cortar árvores, cada quantidade de plástico que eu volto para a indústria, a gente deixa de tirar o petróleo no nosso meio ambiente. Então, convido você a saber melhor sobre a questão dos resíduos, como que eu posso ajudar hoje o nosso planeta separando o meu resíduo. E não existe jogar fora.